Seja muito bem-vindo a esse vídeo e já vai deixando o like porque eu vou fazer aqui uma demonstração de como você receber pedidos prontos assim como esse aqui pelo WhatsApp e imprimir em qualquer impressora térmica seja do seu celular ou também do computador, tablet e qualquer dispositivo utilizando a nossa plataforma de cardápio digital e automático do PED aqui, certo? Então como vocês podem ver, os seus clientes vão entrar aqui, ó, quer um lanche, boa noite, alguma coisa do tipo você já envia automaticamente lá nas respostas automáticas essa mensagem aqui com o link do seu cardápio do PED aqui, certo? Quando ele clica aqui, ele já vai cair automaticamente no seu cardápio, tudo isso sem precisar de utilizar aplicativos sem precisar baixar nada, certo? Vai estar aqui o seu cardápio onde ele vai escolher, por exemplo, pizza, açaís enfim, o seu cardápio normal, certo? Ele mesmo vai montar aqui o pedido dele, essa daqui é a nossa tecnologia depois que ele monta, digamos que ele montou aqui o pedido, ele preenche ali as informações de pagamento, de entrega, de troco, enfim e vê como é que vocês vão receber os seus pedidos, tudo pronto, ó com o nome, o que é o pedido, os adicionais, o valor, a quantidade, né, no caso aqui uma pizza de mussarela napolitana e portuguesa com três sabores, ó três sabores, recheios, aqui vai estar os endereços, a forma de pagamento, tudo pronto aqui pra você enviar pra produção, certo? Se você tem uma impressora térmica, eu vou dar duas soluções pra vocês a primeira delas é muito simples, basta vir aqui, ó, copiar esse texto que você recebe pronto você vai vir aqui no aplicativo da sua impressora, eu baixei esse aplicativo aqui que eu posso indicar nos comentários, vai colar aqui, depois disso é muito simples, ó vai procurar essa opção aqui de imprimir e clicar em imprimir o pedido, certo? Poucos segundos depois, ó, vai estar o pedido pronto aqui que o cliente fez pra você eu acredito que isso aqui vai otimizar muito o seu tempo como eu falei, eu vou mostrar duas opções já vai deixando aqui o seu like nesse vídeo porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, certo? a segunda opção, ela é muito simples também porque todas as pessoas que tem um cadastro no PED aqui digamos que você é um estabelecimento que tem cadastro, né? se ainda não tem, vê aqui no link da descrição que em algum lugar vai estar lá pra você conhecer os nossos planos as nossas ofertas e colocar também a sua automação e ter o seu cardápio digital, certo? quando você se cadastra, você ganha esse painel aqui, ó onde você vai clicar aqui em ver pedidos e aqui vai estar todos os pedidos que os seus clientes fazem, certo? esses que estão em verde é os que a gente não clicou ainda como eu já tinha clicado nesse aqui antes de fazer o vídeo pra fazer um teste já apareceu aqui, ó já tirou o verde só pra vocês verem aqui, ó a gente clica aqui em ver pedido e como vocês podem ver abriu aqui, ó essa tela aqui com todo o pedido do seu cliente, certo? então a gente tem esse pedido tanto lá no... pelo WhatsApp quanto também aqui nessa área de pedidos daqui com um clique não precisa nem você copiar e colar, ó basta você clicar aqui em imprimir pedido e aqui você vai selecionar o aplicativo da sua impressora aqui você vai selecionar o aplicativo da sua impressora, certo? pra com mais um clique aqui, ó você clicar aqui em imprimir pedido certo? como também você pode simplesmente copiar daqui, ó e colar lá no aplicativo da sua impressora eu mostrei três formas aqui e é o que eu nem mostrei no computador mas todas as formas seguem ali a mesma linhagem, certo? tudo muito simples tudo muito rápido e intuitivo pede aqui ponto VIP é mais facilidade pra você seu delivery e também os seus clientes solicita aqui uma demonstração nos comentários comenta o que você achou aí da nossa plataforma tamo junto e vamos pra cima, hein? e vamos lá e vamos lá